Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal do professor Robson. Hoje eu trago uma questão de concurso envolvendo função. Então apertem o pause e tentem resolver a questão antes de olhar a minha resolução. Depois deixem nos comentários o que vocês acharam que eu vou mostrar a solução passo a passo para vocês. Agora, muita gente está reclamando nos comentários que a legenda está atrapalhando a videoaula. Preste atenção. A legenda é colocada automaticamente pelo YouTube. Você tem que ir nas configurações do YouTube e desabilitar a legenda, beleza? Não sou eu que coloque, o YouTube coloca automaticamente. Então vai lá nas configurações, desabilita que a legenda vai sumir da videoaula. Show? Bom, chega de papo, vamos aqui para a questão. Questão diz o seguinte. Sejam f de x igual a x ao quadrado mais 4x sobre 5x. E g de x igual a x mais 5. O valor de g de f de menos 2 é quanto? Bom, temos duas funções, f de x e g de x. A questão que é o seguinte. A função g, que é essa aqui, de f de menos 2. Mas a gente não sabe qual é a função f de menos 2. Temos que descobrir. Isso quer dizer o quê? Quando eu tenho aqui, f de menos 2, significa que na função f de x, todo lugar que tiver o x, eu vou substituir por menos 2. Não é f de x? Quando eu digo f de menos 2, isso quer dizer que todo lugar que está o x, eu coloco menos 2. Então, vamos lá. A função é o seguinte. A função é x ao quadrado mais 4x sobre 5x. Eu quero encontrar f de menos 2. Então, vamos substituir o x por menos 2. Então, f de menos 2 será igual. x ao quadrado, então, ficará menos 2 ao quadrado mais 4x mais 4 vezes menos 2 sobre 5 vezes x. Então, 5 vezes menos 2. Então, f de menos 2. Primeiramente, eu substituí o x por menos 2. Tranquilo? Agora, vamos resolver. Menos 2 ao quadrado é igual a 4. Menos 2 vezes menos 2 é 4. Mais 4 vezes menos 2, mais vezes menos é menos. 4 vezes 2, 8. Tudo isso sobre 5 vezes menos 2, menos 10. Então, f de menos 2 vai ser igual a 4 menos 8. Se nas diferentes colocamos o sinal do maior valor absoluto, 8 tem maior valor absoluto que 4. Então, eu coloco o sinal dele. Vai ficar negativo. Subtrai o maior do menor. 8 menos 4 é igual a 4. Então, ficará menos 4 sobre menos 10. Show? Então, f de menos 2 será igual. Posso simplificar essa fração por 2. Simplificando aqui em cima por 2 e embaixo por 2. Aqui, ó. Menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. Menos 10 dividido por 2 é igual a menos 5. Menos dividido por menos é mais. Não é isso? Menos dividido por menos é mais. Então, f de menos 2 é igual a 2 quintos. Show? Encontramos f de menos 2. Agora, olha o que a questão está pedindo. A função g de f de menos 2. Agora sim. A gente já descobriu o valor de f de menos 2. Vamos pegar a função g. Qual o valor de f de menos 2? 2 quintos. A função g de f de menos 2, que é 2 quintos. Qual a função g? A função g é o quê? x mais 5. A função g é essa aqui. x mais 5. Isso significa o quê? Que todo lugar que tiver o x, eu vou colocar o valor de f de menos 2, que é 2 quintos, que a gente já encontrou. Se a função é x mais 5, então, g de 2 quintos será igual a 2 quintos mais 5. Beleza? Resolvendo essa soma de frações, podemos colocar o 1 aqui embaixo do 5 e resolver pelo método da borboleta. Como é o método da borboleta? Multiplicamos os dois de baixo, os dois denominadores. 5 vezes 1 é igual a 5 e multiplicamos cruzado. 1 vezes 2, 2, mais 5 vezes 5, 25. Então, g de 2 quintos será igual a 2 mais 25, 27. E o 5 eu vou repetir. 27 dividido por 5 é quanto? Vamos lá. 27 dividido por 5. Vai dar 5 porque 5 vezes 5 é 25, sobra 2. 2 dá para dividir por 5? Não. Eu coloco uma vírgula aqui no quociente e coloco um zero aqui. 20 dá para dividir por 5? Dá. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5, 20. Para 20 sobra nada. Ou seja, 27 dividido por 5 é igual a 5,4. Resposta correta aqui. Função g de f de menos 2, que é 2 quintos é igual a 5,4. Resposta correta, letra D. Show? Se quiserem tirar um print da tela, porque chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo, que isso ajuda muito o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. E se você quiser saber mais sobre o meu curso completo de matemática básica, dá um clique aqui do lado, que você vai direto para o meu site e eu explico tudo passo a passo para você. Grande abraço do professor Robson, espero vocês na próxima aula.